Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos falando aí sobre conceitos básicos. Essa é a nossa aula 10. O que nós vamos comentar agora, pessoal, eu quero que vocês entendam que quando a gente digita determinados caracteres no nosso teclado, por exemplo, cada um desses caracteres, como a letra A, B, C e assim por diante, eles vão ser convertidos pelo sistema, pelo próprio computador, vão ser convertidos em bits, em zerinhos e uns, lembrando que cada zerinho e um desses corresponde a um bit. A pergunta é, nos códigos que usamos por padrão aqui no Brasil, e um desses códigos é o chamado código ASCII, que significa Código Americano Padrão de Intercâmbio de Informações, é esse código ASCII que pode converter os caracteres que eu entendo, como a letra A, B, C, D e outros caracteres, nos bits que o computador entende. E olha só que interessante, a letra A no código ASCII é convertida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, arrumados aqui como 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Já a letra B percebe que também são 8 bits, mas com um arranjo diferente, o final aqui é 1, 0. Já a letra C também é um arranjo de 8 bits, só que aqui no final 1, 1. O que eu quero te mostrar com isso, é que dentro desse código ASCII, que é muito usado para troca de informações, de caracteres entre o computador e o jeito que o usuário entende, porque o usuário entende a letra A, B e C assim, mas o computador entende a letra A, B e C, os caracteres em bits, e o código ASCII é que faz essa conversão. E esse código ASCII, se vocês perceberem, eles estão convertendo cada um desses caracteres que eu digito aqui, em 8 bits. E como a gente sabe, 8 bits equivale a 1 byte, porque 1 byte é igual a 8 bits. Então nós podemos concluir que o espaço necessário para armazenamento de um caracter é 1 byte. Isto porque 1 byte é formado por 8 bits. Quando eu agrupo 8 bits, ali tem 1 byte. Então se cada caracter que eu digito no meu computador ocupa ou gasta 8 bits de memória ou de processamento para ser armazenado ou processado, nós podemos então automaticamente concluir que se ele gasta 8 bits para armazenar um caracter como a letra A, ele gasta 1 byte. E aí nós entramos na teoria do byte, que diz o seguinte, olha, o byte é o espaço necessário para o armazenamento de um carácter. Isto porque um carácter precisa de 8 bits, e 8 bits equivale a 1 byte. Por isso podemos afirmar que, teoricamente, byte é o espaço necessário para o armazenamento de um carácter. Bem, se a gente sabe disso, vamos agora tentar resolver essa questão. 1 byte é formado por quantos bits? Acabamos de comentar. Será que a letra A, 2? Letra B, 4? Letra C, 6? Letra D, 8? Ou a letra E, 16? A resposta, acabamos de ver, sem dúvida nenhuma, 1 byte é formado por quantos bits? Resposta, letra D de Dinamarca, por 8 bits. Não pode esquecer, acabamos de ver isso ali na historinha dos caracteres, que cada carácter ocupa 8 bits, isto é, ocupa 1 byte, já que um grupo de 8 bits equivale a 1 byte. Então, o byte é o espaço necessário para o armazenamento de um carácter. Bem interessante a questão aí, mas letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, resposta correta. Valeu, pessoal! Mais uma questão resolvida, mais um assunto sobre conceitos básicos. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando aí dos nossos vídeos. Eu vou esperar vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos! Tchau! Tchau!